Oi gente, então estamos de volta e hoje é dia 19 do 6 e vamos fazer então a revisão de história é referente ao módulo 1, tá bom? A gente vai recordar esses exercícios são referentes aos conteúdos sobre os primeiros agrupamentos humanos, a formação dos primeiros estados, estado e práticas religiosas, as tradições orais e a valorização da memória, o surgimento da escrita, os primeiros calendários, as grandes navegações, as sociedades africanas, encontro com os indígenas, o início da exploração, administrando a colônia, a escravização de indígenas, a mão de obra africana e os holandeses no Brasil tudo isso referente ao módulo 1, tá? Então vamos lá, bom, número 1, observe o mato abaixo sobre as grandes navegações depois faça o que se pede. Então, gente, tá mostrando, né? No caso, as viagens que foram feitas por Vasco da Gama em 1498, Cristóvão Colombo, né? Em 1492 e a viagem sobre, de Pedro Álvares Cabral em 1500, tá bom? Então, aqui estão as rotas que eles fizeram e vocês vão voltar ao assunto das grandes navegações, vão relembrar para poder fazer esse exercício, tá ok? Então, vamos lá. Número 2, complete as frases de acordo com as palavras do quadro. As palavras são sedentarizar, religiosidade, sumérios, griôs, barbérios, nômade, sujeitos históricos, grandes navegações e primeiros calendários. Aí vocês vão ler cada item e ver qual é a palavra que vocês vão completar, tá? A lacuna. Então, a letra A, letra B, a letra C até a letra H. Lendo a frase e ver qual é a palavra que vai se encaixar aqui. Bom, vamos para o número 3. No número 3, tem um texto falando sobre o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas também está até na página, vamos lá, está na página 269. O Tratado de Tordesilhas também tem no livro, esse texto aqui é diferente do texto do livro de vocês, mas que fala sobre o mesmo assunto que é o Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas, que foi aquele tratado feito entre os dois países, Espanha e Portugal, dizendo que limites eles teriam para, no caso, explorar, para colonizar essas novas terras que foram encontradas, tá bom? Então, vocês vão ler o texto e depois vão completar com o que está pedindo o exercício, tá? Aqui ainda é referente ao Tratado de Tordesilhas, tá bom? Prestando atenção no mapa, a gente pode também, se quiser, ir para a página 269, também vai ajudar vocês, mas lendo o texto não vai ser difícil de responder as perguntas, tá bom? Número 4, para buscar as rodas comerciais marítimas, diversas tecnologias navais foram desenvolvidas ou aperfeiçoadas, correlacione essas tecnologias. Então, foram essas tecnologias usadas para o desbravamento de novas terras aqui no nosso continente, que é o continente americano, tá bom? Então, eles usaram e vocês vão ver, vão completar com essas tecnologias que foram, no caso, usadas e também aperfeiçoadas. A bússola, as caravelas e os mapas, tá? Número 5, o número 5 tem um texto que fala sobre o povo indígena, tá? Rugenda, gente, autor da aquarela Botocudos, também escreveu sobre os costumes desse povo indígena. Leia o texto e depois responda às questões. Então, vocês vão ler esse texto sobre esses povos indígenas, chamados Botocudos, e depois vão responder as perguntas, tá? Um texto pequeno e também de fácil entendimento. Bom? Número 6, leia o texto a seguir e também responda às questões. Também é um outro texto. Aqui tá falando sobre o período colonial. O período colonial, que até expliquei pra vocês, o que que acontece, gente? O Brasil, ele foi descoberto em 1500. Só que o Brasil, ele começou a ser colonizado, propriamente, diz, o processo de colonização, ele começou mesmo a partir de 1530. Então, o Brasil ficou 30 anos numa pré, chamado de pré-colonização, tá? Esse período pré-colonização foi o período entre 1500 a 1530. Foram esses 30 anos que ele passou a ser considerado como pré-colonial. Então, por isso que o título do texto é esse, ó. O que foi o período pré-colonial? Aqui tá bem resumido, resumi assim pra vocês, pra vocês entenderem como é que aconteceu essa pré-colonização. A partir do momento que vocês vão ler esse texto, vocês vão responder as perguntas sobre esse período pré-colonial, tá? Bom, número 7. Complete as frases com as palavras do quadro. As palavras escândalo, capitanias hereditárias, governo geral e bandeiras de pré-ação. Vocês vão ler cada item e completar com as palavras acima, tá bom? Número 8. Sobre a sociedade formada em torno dos engenhos de açúcar, coloque V para as informações verdadeiras e F para as falsas. Então, vocês vão ler e vão ver o que é verdadeiro ou é falso. Referente, essas frases aqui, elas são referentes sobre a sociedade que se formou em volta dos engenhos. Vocês lembram que eu falei? Que quando tinha os engenhos da cana de açúcar e começou a formar uma sociedade, uma cidadezinha, como era essa sociedade? Tá? E é isso que vocês vão ver aqui, informando cada frase com verdadeiro ou falso. Número 9. Os portugueses precisavam ganhar dinheiro colonizando o Brasil. Por isso, resolveram cultivar uma plantação que dava origem a um produto muito apreciado nos mercados europeus. Qual? O café, a cana de açúcar ou o pau-brasil? Tá? Bom, se a gente está falando de cultivo, né? E esse cultivo, ele deu origem aos mercados, ele era muito apreciado nos mercados europeus. Aí vocês vão ver qual deles que foi. Se foi o café, se foi a cana de açúcar ou se foi o pau-brasil. Tá bom? Número 10. Leia as afirmativas e escreva certo ou errado. Aí vocês vão ler e vão ver se está certo ou se está errado. Os negros foram os primeiros habitantes do Brasil. Isso está certo ou está errado? Letra B. Brancos, negros, indígenas. A mistura dessas três etnias deram a formação do povo brasileiro que temos hoje. E assim sucessivamente. Vocês vão ler a frase e vão me dizer se está certo ou errado. Tá bom? Bom, vamos ver se tem mais. Vamos lá. Acho que não. Acho que acaba aqui na letra D. Acabou, então. Então, gente, viram? Não está difícil. É só vocês, se tiver alguma dúvida, volta ao conteúdo, dá uma lida e responde as questões. Tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula. E aí E aí E aí O que é isso?